Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a mais um episódio de Hearthsofiaram 4 jogando com a Bélgica, aqui nós já somos a Léo Bélgicos, nós estamos nos preparando para a invasão contra a França, a França descobriu que nós podemos, representamos um certo perigo para eles aqui, colocou um monte de divisão aqui no nosso território, contudo, eles tem que dividir as divisões dele entre a minha borda, a borda do Reich Alemão, a borda da Itália e provavelmente ele está se sentindo ameaçado também pela Espanha, então nós somos tranquilos aqui, uma das coisas que eu tenho que ter em mente é, nesse meio tempo eu vou ter que treinar um monte de divisões de guarnição, porque essas divisões serão necessárias para proteger as bordas depois quando nós terminarmos de conquistar esses lugares, então isso vai ser necessário, então ok, vamos soltar o jogo, vamos deixar as coisas acontecerem aqui, no início, cara, eu tinha feito a conta e já esqueci, né, eu tinha feito a conta e já esqueci, são 200 dias, 200 dias dá quase sete meses, dá um pouco menos de sete meses, tá, então se eu começar a fazer isso aqui no mês 1, vai terminar no mês 7, eu tenho mais tempo ainda, eu posso começar em fevereiro, eu posso começar em março, posso começar em março, mês 3, em março, ele precisa de ir até o mês 9, não, eu preciso começar isso aqui em fevereiro, no início de fevereiro a gente começa essa justificativa aqui, por que, Waka, por que você está fazendo isso? Porque eu quero atacar a França a partir do momento que o Reich Alemão ataca a Polônia, tá, esse é o ponto, eu preciso fazer isso a partir do momento que o Reich Alemão ataca a Polônia, eu vou pegar isso aqui, vou pegar isso aqui, não, caramba, eu cliquei de novo, né, mandando bem que é uma beleza, eu tinha que ter pego as doutrinas, agora já foi, agora já foi, isso aqui dá, sai clicando em tudo, o que que tá rolando aqui? Ah, que foi desatualizado, ok, vamos trocar, eu vou trocar tudo de uma vez mesmo, talvez não, não, não vamos fazer isso não, vamos migrar devagar, vamos migrar devagar, não quero perder toda a minha produção não, tá, não quero perder toda a minha produção não, vamos migrar devagar aqui, por sinal nós vamos perder toda a produção e seria ruim, ah, quer saber, whatever, whatever, talvez whatever, talvez, 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 talvez leve, mas eu não quero perder toda a produção não, deixa assim, isso, deixa eu olhar minha divisão naval aqui, ui, ah, tenho mais dois, mais dois coisinhas aqui, perfeito, deixa eu trocar ele, vamos colocar o simbolozinho dos peixinhos aqui, cadê? Cadê? Aqui, beleza, isso aqui vai ser submarinos dois, beleza, tranquilo, deixa o amarelinho aí mesmo, ah, eu quero clicar aqui, colocar mais uma divisãozinha de dez submarinos aqui, boa, deixa as coisas ir acontecendo, temos quase vinte submarinos, galera, somos o mito dos submarinos, preciso de muito mais do que isso, eu preciso de uns cinquenta submarinos, pelo menos, ah, isso, esse é um desafio, ô, Raik Alemão, manda mais uns negócios desse aí pra mim, pelo menos eu tenho fábricas agora, ok, as coisas estão acontecendo, estão acontecendo bem, tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo, ah, eu tenho alguns focos ainda que eu preciso fazer, eu preciso fazer todos os focos aqui de esforço e equipamento, eu preciso fazer esse aqui que vai me dar duas fábricas civis, e depois, depois pegar mais manpower descendo aqui, tá tranquilo, se fosse doutrina, boa, agora eu quero, acho que eu quero pontos de poder político pra que eu consiga, tem algumas coisas aqui que eu preciso pegar, uma delas é atleta de exército menos oito por cento, é maravilhoso, só que mais maravilhoso que ele é a ofensiva de exército dez por cento, tá, isso aqui é extremamente necessário pra gente, extremamente necessário pra gente, acho que eu vou dar uma segurada nos pontos, acho que não precisa, né, galera, não precisa não, não precisa não, vamos pegar essas fábricas aqui mesmo, lê o comentário do Max, se tá justificando guerra à toa, ok? Tá no eixo, consegue usar isso pra entrar na guerra? Consigo, mas eu não quero, eu quero entrar, o que que acontece? Tá, eu me lembrei porque que eu tinha que justificar em janeiro, acabei de me lembrar, eu quero entrar na guerra contra a França, antes do eixo entrar em guerra contra o Reino Unido, contra os aliados, por quê? Porque eu quero que, eu quero ter participação de guerra, eu já quero ter entrado na França e, de preferência, ter captulado a França, ah, então, na verdade, eu já deveria ter começado a justificar, tá, já deveria ter começado a justificar, ainda bem que você comentou isso, ainda bem que você comentou isso, tá, ainda bem que você comentou isso, vamos fazer isso e eu quero, eu quero justificar exatamente aqui em Ile de France, tá, vamos justificar, ainda bem, ainda bem que você comentou isso, porque ia passar batido, eu preciso declarar essa guerra aqui antes do Heike Alemão entrar na guerra contra todos os aliados, porque como eu estou, vocês têm toda a razão, como eu estou na facção do eixo, a partir do momento que ele entra na guerra, automaticamente também ele toma conta da minha guerra, né, então, pra que eu consiga capturar a França e ter a França pra mim durante a guerra contra os aliados, eu preciso fazer isso primeiro, tá, ah, eu quero dar uma segurada aqui que eu quero pesquisar as doutrinas, na verdade, eu já posso pesquisar as doutrinas, vamos lá, doutrinas, aqui, ok, eu consigo usar pontos, não, mas esses pontos são valiosos pra mim, tudo bem, além disso, vamos aqui no 41ish com suporte, eu esqueci de começar a fabricar, né, oh God, eu preciso fabricar anti-aéreos, anti-aéreos é um problema, anti-aéreos é um problema, vou precisar aqui de três fabricazinhas, três fabricazinhas pra anti-aéreo, três fabricazinhas pra anti-aéreo tá ok, anti-aéreo leva o que mesmo? não é só aço, né, só aço, tá tranquilo, vou precisar de mais aço, não, ah, eu quero colocar exatamente no 41ish com suporte, aqui eu vou colocar anti-aéreo, é okzinho, é okzinho, dá uma certa ruptura, muito pouquinho de defesa, um pouquinho de perfuração, tá, que leve, sobe um pouquinho, tudo isso aqui sobe um pouquinho, mas o principal é evitar ser bombardeado, né, pra ser explodido na parte aérea, tá, então, ok, 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 aí depois disso, o que nós vamos fazer é tentar, é tentar editar esses caras aqui, tá, com o que que eu quero editar eles, eu quero hospital de campo e eu quero companhia de sinal, é, companhia de manutenção, perdão, equipamento de suporte, eu tenho o suficiente, eu não tenho, tá, eu não tenho o suficiente de equipamento de suporte, então, isso é um problema, isso é um problema, isso pode ser um problema pra mim, talvez eu não consiga fazer isso nessa primeira guerra, nessa primeira ofensiva aqui, vamos justificar aí contra a França e ver no que que dá, deixa os equipamentos saindo, eu vou precisar de um monte de anti-aéreo ali, tranquilo, eventualmente nós vamos ter, eu tenho um monte de artilharia, provavelmente sobrando, eu sempre tenho, talvez eu coloque a artilharia nessa linha de segurar, como é que tá esse treinamento aqui, tá indo, né, tá indo, tá indo, esses caras aqui, eu preciso de mais divisões aqui, só oito divisões aqui com certeza não é o suficiente, tá, só oito divisões aqui com certeza não é o suficiente, vou precisar de um pouco mais, máquina de computação, boa, eu vou pegar mais pesquisa, esses caras, aqui eu tenho onze divisões só, eu vou pegar, vou pegar três aqui e trazer pra cá, pra que eles façam parte dessas linhas aqui, tá, importante segurar toda essa linha aqui, seja bem-vindo senhor Jim Supremo, tamo junto meu querido, obrigado pelo follow, isso já coloca uma divisão em cada província? Eu acho que a resposta é sim, sim, coloca, 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 não, vai ficar, não, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo, né, tá certo, perfeito, ok, a divisão aqui ela tem que se segurar, tá, tem mais alguém saindo aqui? Tem, ok, preciso de mais equipamento de infantaria basicamente, perfeito, os caras já estão sendo treinados, saindo pra cá, tranquilo, deixa eu apertar shift K aqui pra esses caras treinarem, exércitos treinados é o segredo, galera, exércitos treinados é o segredo, uau, deixa eu apertar shift K aqui que eu preciso de esses caras treinados também, principalmente essa ofensiva do exército negro aqui, pedido razoável, não, não vou fazer nada disso, aqui tem uns exércitos do Reich alemão, que é maravilhoso, provavelmente quando atacar o Reich alemão vai pedir pra se juntar à guerra, eu não vou deixar, tá, não vou deixar, não nesse início, não por enquanto, não por enquanto, ok, esses caras estão indo, esses caras que faltam um pouquinho de equipamento, provavelmente, certo, falta antiaéreo, falta antiaéreo, eu deveria destacar um pouquinho mais de fábricas pros antiaéreos, mas whatever, vamos assim mesmo, tô quase não devendo equipamento de infantaria, isso pra mim já é muito, isso pra mim já significa muita coisa, aqui eu só tenho 10 divisões, aqui eu só tenho 11, 11 divisões aqui no total, beleza, tem uma divisão em cada lugar, acho que tá ok, galera, tá, pelo menos dá tempo de eu voltar e ajudar esses caras a segurar esse lugar aqui, por que que eu tenho que segurar esse lugar aqui galera? Simplesmente que minha capital é aqui do lado, tá, pra eu capturar, se alguém invadir aqui, é dois palitos, então esse lugar aqui é um lugar que eu não posso vacilar ali, de jeito nenhum, tá, eu não posso vacilar, simplesmente eu não posso. Nossas causas, tranquilo, esses exércitos que estão treinando, são exércitos pra segurar ali também, o que eu quero fazer é dar uma ruxada na capital da França e tentar capturar eles, tá, se eu conseguir fazer isso tá maravilhoso, tá maravilhoso. Faltou uma divisão, né, eu contei errado, contei errado, contei errado, faltou uma divisão, ah não, faltou não, cara que não tinha saída. Manutenção nível 2, maravilhoso, maravilhoso. Eu preciso pegar a companhia de sinal, mas eu não posso pesquisar a companhia de sinal enquanto eu não gastar todos os meus bônus aqui nas máquinas, tá, então aquilo ali vai demorar um pouquinho. Eu poderia pegar mais um nível de antiaéreo, não seria ruim. Poderia pegar isso aqui também, também não seria ruim. Ah, acho, é o melhor que eu poderia fazer, pegar a companhia de sinal. Não vai acontecer tão cedo. Esse aqui já tá indo, acho que eu vou com antiaéreo mesmo. Vamos com arma de suporte, vai, vamos com arma de suporte. Não mata não, 100 dias só, tá tranquilo. Preciso de mais aço. Ô, Hayek, manda o aço aí, meu querido, é nóis. Chega junto. Não sou todo game, mas fraco dos gigantes tem 3k de aviões, é tipo isso, é tipo isso. Contudo, vou até olhar aqui. Quantos aviões eu já tenho? Oh, respeita a Bélgica, tá doido? Olha a quantidade infinita de aviões que nós temos. Pelo amor de Deus, 45 aviões. 45 aviões da Primeira Guerra, mas tá lá, tá lá. Melhorias, eventualmente não vamos fazer melhorias, por enquanto não. Hello there, senhor. João, seja bem-vindo, meu querido, pelo fono, tamo junto. Ah, no geral também não acho não, mas pelo menos é um bonuzinho. Olha só. Olha só. Ela dá alguns efeitos de defesa e ruptura de linha inimiga, tá vendo? Pra infantaria. Por isso que eu peguei. Eu concordo com você, no geral não é lá essas coisas não. 5% não é substancialmente foda não. Você tem toda a razão, tá? Concordo plenamente com você. Mas no geral eu pego simplesmente porque... Famoso por que não. O que eu vou fazer aqui agora é pegar esforço e equipamento. É esforço e equipamento mesmo que eu tenho que pegar agora. É, eu tenho que pegar esforço e equipamento mesmo, tá certo. Como é que eu tô de equipamento aqui? 1K de artilharia, 1.6K de motorizados, 1.4K de equipamento de suporte. Não tá legal não, tá? Poderia tá melhor isso aqui. Poderia tá melhor. Deveria estar melhor, tá? Mas ok, mas ok. Vamos atacar estrategicamente a França. Acho que a gente consegue sobrepujar essa força deles aí, principalmente com esse exército aqui. Um exército de elite, um exército metal bear. Esse exército aqui eu tô colocando fé nele. Tô colocando fé no exército metal bear. Vai funcionar? Não sei. Mas eu tô colocando fé. Os caras estão treinando ainda. Vocês também estão treinando. Os caras aqui estão treinados. Treinados. Exército metal bear, todos treinados. Devidamente. Ok, falta só antiaéreo mesmo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Acho que os dois caras ali quase saíram. Destino da Tchecoslováquia. Deixa eles treinando aqui, eu acho que é melhor. Na verdade, treinar eles em campo é melhor. Você leva menos tempo treinando. Mas acho que isso tá ok. Beleza? Fábricas à toa. Vamos seguir aqui fazendo o que nós sempre fazemos. Eventualmente eu vou ter que evoluir um pouquinho minhas indústrias dispersas aqui. Eventualmente. Como é que tá? Tá ok, tá ok. Dois caras de equipamento de infantaria. Não é maravilhoso, não é ruim. Não é maravilhoso, não é ruim. Esses caras aqui eu precisava muito colocar... Cadê? Companhia de manutenção neles. 700k, ok. Eu vou colocar. Eu vou colocar porque é muito necessário. E seria muito hospital aqui também. Autorizado, tá tranquilo. Equipamento de suporte. Equipamento de suporte vai ficar devendo, né? Equipamento de suporte vai ficar devendo. Mas eu vou fazer também. Vou fazer. Vou fazer porque, enfim... Let's do this. Let's do this. Eu preciso do meu carado ofensivo. Ok? E vamos... Escrever ele aqui porque senão eu vou acabar esquecendo. Quase lá, hein, galera. Quase lá, hein. Quase lá, hein. Cadê? Metade do tempo. É isso. Se prepara, França. É nóis. Tamo chegando. Acho os bônus ok se juntaram os 3 ou 4. Vai chegar os tanques franceses. Pararam e parar os Metal Bear. Vai não. Vai não. Vai não. Metal Bear. Vamos passar o carro ali. Perfuração do... A perfuração desse exército aqui é suficiente pra passar tanque leve. Bem sossegado. Tá. 3 é... Com certeza. Com certeza. A blindagem dos tanques franceses é bem baixa. É bem baixa. 3 é mais do que o suficiente aqui. Muito por conta disso aqui. Se eu tirar aqui, ó. Perfuração cai lá embaixo. Tá vendo? Então, por... Isso é mais um motivo de... De... Antiaéreo ser bom. Ele te dá um pouquinho de perfuração suficiente pra passar tanque leve. Tá. Tanque médio, a gente já sofre. A gente já sofre um pouco. Então, tanque leve com aquilo ali é mais do que o suficiente. Não é legal o Reich alemão ficar colocando exército aqui. Porque quanto mais ele coloca exército aqui, mais a França se vê obrigada a colocar exército contra a minha linha também. Então, quanto mais exército tem aqui, mais a França reforça o lugar. E no início, o Reich alemão não vai lidar com essa treta aqui não. No início é treta minha. Entendeu? Então, isso é um problema. Uma das coisas que eu deveria... Que eu poderia... Uau! Eu deveria ter feito isso. Eu deveria ter feito isso, galera. Ah, eu não posso colocar ainda, né? Não posso colocar ainda. Eu deveria ter colocado uns radares aqui, coisas desse tipo. Mas eu não pesquisei rádio. What? Eu não pesquisei rádio? Isso não faz sentido. Ah, eu não pesquisei as estações. Ok, ok, ok. Ok. Tranquilo. Seria maravilhoso fazer isso. Artilharia nível... 2. Lindo. Então, mano. Só vem. Vem pro pai. Boa. Boa, boa. Eu poderia vir pra cá. Não seria ruim. Eu poderia colocar foguetes também. Também não seria ruim. Mas não vou gastar pontos condicional. Poderia aumentar o antiaéreo. Suporte de ataque e defesa. 70 dias. Tranquilo. Tranquilo. A gente vai chegar mais forte pra guerra. A gente vai chegar mais forte pra guerra. Bem suça. Bem suça. Bem suça. Bem tranquilo. Como é que tá de manpower? Como é que meus colônias estão de manpower? Você tem muito manpower, aparentemente. Tô lendo errado. 32k. Jurava que ele tinha só 17k de manpower. Galera, confesso que começou a bater um certo desespero. Você tem zero. Você tem 10k. Você tem 37. Ok. É nóis. O cara que tem zero lá é o cara que mais tem exército. Tá, galera? Pra deixar isso aí claro. Então, tem isso. Tem esse pequeno detalhe. Esse exército aqui, ele não é forte o suficiente. Olha o template dele. Cadê? Modelo. Tá ok. Tá ok. Template de 2uid. Com hospital e coisa. Tá suça. Tá suça. Tá suça. Tá tranquilo. A França vai sofrer. 131 dias. Perfeito. Let's go. Let's go. Let's go. Deixa eu colocar aqui em reforço. Usar a maior parte do meu equipamento. Cara, tá faltando antiaéreo, né? Tá faltando antiaéreo. Foguetes eu acho muito agressivos. Extraem, infraestrutura tudo. Dá mais trabalho que benefícios. Eu acho foguetes bem interessante quando você vai combater alguém que tenha muita infantaria. Por exemplo, a União Soviética. É bem forte. É bem interessante. Bem interessante mesmo. Mas também não é uma coisa que eu uso e arrodo, tá? No geral eu não uso arrodo não. Eu não posso pegar isso aqui, eu acho. Ainda. Eu vou descer aqui pra pegar Manpower. I think. Eu poderia pegar Manpower e poderia pegar aqui... Isso aqui. Tem essa fábrica a mais aqui pra eu pegar também. Cara, tem um negócio aqui que dava invasão, não tinha? O estraval flexível. Bão de pesquisa do Dr. Não era isso. Mudou de cruzadores, não. 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 Combate de submarino, alcatéia... Alcatéia, combate submarino avançado, incursão de operação combinadas. O negócio tá meio em espanhol ali. Muito zoado. Como é que é o nome disso aqui? Eu não sei o que, é anfíbio, não é? Deixa desembarco aqui. Eu não peguei nada, galera. De propósito, tá? Vou dar uma segurada aqui pra... Eu preciso de pontos. Preciso de pontos. Tem um monte de coisa aqui que eu deveria ter pego já. Por exemplo, eu deveria ter pego o laborioso silencioso aqui. Pra ter mais poder político. Isso aqui desde o início. Mas a gente não teve tempo pra fazer isso, né? O teórico militar aqui é um cara que geralmente você quer pegar bem no início do jogo também. E eu preciso muito desse cara aqui que diminui em 8% o atrito do exército. Por que que eu preciso disso? Principalmente pra economizar manpower. Então eu vou dar uma segurada aqui na quantidade de pontos que a gente tá gastando. Pra... Antes de atacar a França. Eu quero passar mais algumas leis ali. Quase lá. Ok. Se eu conseguir passar duas leis, eu vou tá feliz. Deveria juntar ao eixo... Um ou dois dias antes de declarar a guerra. Que aí tinha menos alemães na borda. É verdade. É verdade. É verdade. Deveria ter feito isso mesmo. Deveria ter feito isso mesmo. Até porque eles vão demorar a pegar a linha de Maginot. Mais ou menos, né? Desde o War já. 70 dias. 70 dias e eu declaro a guerra. E a minha guerra, ela vai ser... Em 50 dias. Ok. Diferença pequena. Diferença pequena, na verdade. Esses caras que vão dar tempo de treinar. Treinaram. Perfeito. Eles defendendo isso aqui. Os caras aqui, perfeito. Os caras aqui... Tá ok, hein? O Exército Verde aqui pra... Sim. Fazer só número. E esse cara aqui que vai massacrar. O Exército Metal Bear. Que nada. Ele vai derrubar os franceses mesmo com... Com todo mundo junto aqui ou não. Tanto faz. Só vamos pra cima dos caras e boa. Arma de suporte. Pontos gastos à toa. Eu vou pegar... Cara... Eu poderia usar meus dois bônus. Pra pegar isso aqui e depois isso aqui. Tá? Geralmente eu faço isso. Mas, nesse momento... Eu vou pegar isso aqui pra me dar um pouquinho de ataque... É... Pesado. E um pouquinho de perfuração. Se eu for me ajudar em 300 dias eu vou ter isso. Por que eu vou pegar isso agora? Porque quando eu atacar o Reino Unido. Tá? Quando eu atacar o Reino Unido. Que vai ser mais ou menos daqui a um ano. Vai estar bem mais fácil. Tá? Então eu vou pegar. Eu vou usar esse bônus pra isso. Não. Eu não vou tirar os meus caras lá do... Do Japão não. Quero continuar com eles lá. Deixa eu só olhar uma coisa. Uma das coisas que eu deveria fazer é... Vir aqui nesse 10 Wish. Ele só tem 6. Tá vendo? Não é 10 na verdade. É 6. E esses caras aqui eu deveria complementar eles. Tá? Com infantaria e tudo mais. E colocar aqui... Companhia de manutenção. E companhia... E hospital de campo. Hospital de campo nem é tão necessário com esses caras. Porque ele tem muito menos power. Mas eu acho que eu vou deixar assim. Deixa eu ver se eu tenho equipamento suficiente. Eu não tenho. Não tenho. Não tenho equipamento de suporte suficiente. Então... A gente tira o hospital. E daí eu vou ficar devendo equipamento de suporte ainda. Mas isso aqui é necessário. Tá? Então eu vou fazer isso. Vou fazer isso. O fato de eu ficar devendo equipamento toda hora tá me matando. Deixa eu deletar... Esses caras aqui. Acidente de whatever ali. Eu quero trazer você pra cima. Eu quero ter pelo menos 5 fábricas. 10 fábricas talvez. 5 fábricas produzindo equipamento de suporte. Isso tá ok. 5 fábricas produzindo equipamento de suporte. Isso tá ok pra mim. Cara, meus aviões estão saindo, né? A galera tá brincando aí. Tá achando que é brincadeira e tal. Que eu não tenho avião. Os aviões belga estão aqui, ó. Mais 14 lá. Que isso? Só uma potência aérea. Dura só 28 dias. Tem isso, né? Confesso que eu não me lembro. Eu vou forçar infinito esse lugar aqui, ó. Esse lugar aqui é o principal lugar que eu quero derrubar. Tá? Vou basicamente clicar no meu exército negro aqui. E clicar aqui com o botão direito. Uma vez que isso aqui fure, já era, aprendiz. Uma vez que aquilo ali fure, já era, aprendiz. Uma vez que isso aqui fure, já era, aprendiz. Daí eu só vou avançar. Pelo menos é a minha ideia, né? Vai funcionar? Não sei. Vou tentar? Vou. Pode ser que não dê certo? Pode ser. Pode ser, inclusive, que a França consiga avançar em mim. Eu acho mais difícil. Acho mais improvável. Eu acho que eu vou esperar os 100 pontos agora de experiência de exército. Porque cai isso aqui na metade. Eu não acho que eu vou gastar 100 dias para conseguir 100 pontos de experiência de exército aqui, tá, galera? Então, eu vou dar uma segurada para eu pegar um bonuzinho para pesquisar isso aqui mais rápido. Enquanto isso, deixa eu até ver. Uma coisa aqui acabando rapidinho. Isso aqui está com 48 dias. Isso aqui está com 12. Nós vamos pesquisar alguma outra coisa enquanto isso. Eu poderia ir com caças novos. Não seria ruim. Eu poderia pegar um segundo nível de artilharia. Também não seria ruim. Poderia pegar o equipamento de suporte nível 3. Também não seria ruim. Enfim, coisas para pegar tem, né, galera? Coisas para pegar tem. Eu poderia pegar o hospital de campanha. Também. 10% ou mais na restituição. É maravilhoso isso. O problema de mento power é grande. Existe. 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 Poderia pegar. Vai fazer uma bela ajuda. Mas eu poderia pegar a artilharia também. Estaria pronta em 226 dias. Você quer saber? Eu vou pegar o hospital de campanha mesmo. 24 dias. Está tranquilo. É, agora eu consigo olhar. É verdade. Vamos olhar aqui. 28 dias. É verdade. Depois da primeira furada já era. É tipo isso. É tipo isso. Meu exército ainda é lento, né? Ele não é um exército rápido, não. Então ainda dá tempo dos caras... Dos caras dão uma segurada. Mas no geral, né? Depois que você passa a primeira vez, meio que já era para os caras. Eu preciso descer aqui nos equipamentos de infantaria. Preciso de algumas coisas aqui. Preciso pegar mais pontos. Mas eu vou dar uma segurada no ponto de poder político. Para que eu consiga subir minha lei de alistamento. Estou com pouco manpower aqui. Ah, Waka. Mas você praticamente não usa manpower. É verdade. Mas essas divisões, principalmente essas divisões aqui de... Cara, vocês estão... Vocês estão mal de novo, Júlio. Pera aí. Eu já... Em 10 dias não vai dar... Não vai dar para... Não vai dar para segurar, não. Waka, você joga estelares? Não. Eu manjo muito pouco de estelares. Muito pouco. Não dá nem para falar que eu jogo estelares. 107 dias para o segundo nível de... De antiaéreo. Vamos fazer isso. Dói meu coração. Você ignorando o reconhecimento. É uma das coisas que eu mais priorizo. Ah, não. Assim... Não é que é ruim. Mas nessa run aqui, eu acho que as outras coisas são melhores. Tá? Basicamente isso. O que que acontece? Olha só. O que que eu poderia fazer? Tá? Eu poderia, ao invés de colocar antiaéreo, usar recon. Tudo bem. É viável. É ok isso, né? Só que... No caso, como eu não tenho supremacia naval, eu não tenho supremacia aérea, não tenho aviões, então o antiaéreo se faz útil. Ah, eu poderia também não estar usando companhia de manutenção nesse exército. Poderia. 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 Mas como eu quero economizar, de alguma forma, equipamento, né? Eu tenho que economizar equipamento aqui, eu optei por ele. Ao invés de usar equipamento de logística, por exemplo, pra não usar motorizado, mais petróleo e tudo mais, tá? E além disso, eu gosto mais de equipamento de manutenção no geral. Acho um pouco mais forte. E outra coisa que também você não necessariamente precisa usar é companhia de comunicação, né? Pode colocar a Recon aqui? Pode. Só que pra um exército ofensivo, eu acho companhia de comunicação, companhia de sinal, meio que obrigatório. Você tem que ter num exército ofensivo, tá? Faz muita diferença. Faz, tipo, muita diferença. Muita diferença. Infinita diferença. Tá? Infinita diferença. Ah, talvez eu poderia estar usando Recon no meu exército de frontline, que segura a frontline. Totalmente plausível colocar. Totalmente plausível. Ok? Ah, bom. Meu Carlos Belli acabou de finalizar. Significa que nós temos que declarar a nossa guerra. Eu vou declarar a nossa guerra, mas vai ser no próximo episódio. Aquele abraço no Aka e até mais. Tchau, tchau.